Eu vou contar pra todo mundo Se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu O que fazer com tanta emoção? Que tal fazer uma canção de amor? Que diga muito, mas não conte tudo Que fale de nós E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu Num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu E não passou nem um segundo, todo mundo se perdeu Se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu Não é nenhum segredo, tropecem meus enganos Meu coração é quem me diz Chega mais perto agora, brinca com os meus planos Me ensina a te fazer feliz O que fazer com tanta emoção? Que tal fazer uma canção de amor? Que diga muito, mas não conte tudo Que fale de nós E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu Num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu E não passou nem um segundo, todo mundo se perdeu Se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu Não é nenhum segredo, tropecem meus enganos Meu coração é quem me diz Chega mais perto agora, brinca com os meus planos Me ensina a te fazer feliz Um prazer claro, que vocês Periodistas Que procedura financeira realmente tira E compartilhe o Rebecca Deixado para o nosso grupo E apoiadão E esse mundo tem um novo interessado